Fotografar com o Fatiu é tipo o sonho de qualquer miss, de qualquer modelo, de qualquer pessoa que ama esse mundo. Eu estou assim, nas nuvens. Realização de um sonho real hoje. Fotografar com ele. Vamos descer agora para fotografar com o Fatiu. Estou muito emocionada. Comigo tenho a Argentina. Estamos muito emocionados de fazer parte dessas fotos. Sim. Estou apaixonada, espero que vocês gostem. Olha o lugar lindo que nós estamos. E a gente vai passar o dia aqui fotografando e fazendo materiais lindos para vocês. Total. Não quero perder um momento de isso. Tchau. 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 Nenhuma mensagem para o Brasil. Um beijo para todos os brasileiros, é uma honra para mim representar vocês. A força alegria a 파ixão dos brasileiros. Obrigado, Julia. De nada.